Depois de entrar em vigor a lei que equipara injúria racial ao racismo, em janeiro deste ano, o Distrito Federal teve os dois primeiros condenados por esse tipo de crime. Na véspera do Dia Nacional de Combate ao Racismo, a gente conversou com uma vítima, Marla dos Santos, que nos contou o que aconteceu e a eterna luta contra esse mal. No começo do ano, em uma discussão de trânsito, Marla foi surpreendida por xingamentos racistas. Os agressores foram levados para a delegacia, indiciados e viraram réus. Quando eu subi a rampa, eles começaram a me xingar. E aí eu parei o carro para poder entender o que estava acontecendo. Foi quando eles perguntaram se eu estava cega, se eu não estava vendo eles, e começaram a definir palavras, de me chamar de vagabunda. Isso foi preclogênia, isso foi macaca, isso diante de todas as outras acusações. Em agosto, os agressores de Marla, dois homens brancos, foram condenados por racismo a três anos e nove meses de reclusão em regime aberto, ou seja, passar as noites obrigatoriamente em casa. Cabe recurso da decisão. Marla foi a primeira vítima de injúria racial no país, que registrou queixa depois que o presidente Lula sancionou a lei que equipara o crime de injúria racial ao de racismo. Com isso, a punição para esse tipo de crime passou de um a três anos para dois a cinco anos de reclusão. No mês da Consciência Negra, o 18 de novembro, é o dia para se refletir sobre a importância do combate ao racismo. Para o diretor de Políticas de Combate e Superação do Racismo do Ministério da Igualdade Racial, a luta contra o racismo deve ser de todos. A gente precisa olhar para essa juventude, porque o que provoca o encarcelamento e a morte, como última instância, é uma vulnerabilidade que se arrasta anteriormente, que provoca a subalternização dessa juventude na sociedade. Na avaliação da coordenadora da ONG Afrobras, com sede em São Paulo, a luta contra o racismo passa também pelo reconhecimento da contribuição do negro para a construção do Brasil. Quando veio a abolição, vieram os imigrantes e pronto, foram os imigrantes que construíram esse país. E não é verdade, né? Então, se voltarmos, se as pessoas veem realmente na história, nós somos os verdadeiros criadores desse país. Lógico que os imigrantes vieram depois, ajudaram com a sua cultura, com a sua arquitetura e tudo mais. Mas quem deu o passo inicial fomos nós, trazidos à força e cuidando desse país. E a única forma que a gente vai conseguir fazer com que essa estruturação racista caia é por meio da educação, é por meio de políticas públicas. Verdade.